Você está ouvindo? Tchau galera, tamo junto, aqui é o clandestino channel, olha nós aí 15 horas, e de, e, 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 ia falar 15 horas e os minutos, né, mas está errado 15 horas e uns quebrados Hoje nós vamos aqui pelo meio do mato Estamos descendo aí com duas entregas para o Morrison, né Estranhamente eu achei que eles iam cortar Mas por enquanto está rolando uns biquinhos ainda, né Coloquei vocês aí no colo do Frajola Vai dar aquela passeada básica aqui no meio do mato, é que eu estou fazendo por aqui Cortando por dentro aqui, né Deveria passar pelo lado de lá, mas aumenta os quilômetros que não são pagos Então vamos pelo meio do mato que a gente economiza aí umas boas milhas, né Já tem bastante caminhão deles lá, né Para carregar, descarregar, né Tipo assim, você já começa a ver o movimento deles ali, né O famoso tio Stolbarts Mas, mas, por enquanto eles estão ligando, né Tem um shift aí hoje, quer fazer? Opa, nós faz aí, hoje é domingo, hein Poderia estar matando, poderia estar roubando, poderia estar traficando, mas não Estou aqui trabalhando um domingo É a honra e glória do nosso pai Sai daqui apertado, hein Toma cuidado com a minha antena que está ali do lado de lá Vamos quebrar ela Ou seja, a primeira entrega é em Eastbourne E a segunda é em Hastings Lá em Hastings Fazendo a de Hastings lá, eu vou voltar pelo lado de lá, né Pelo lado ali que é onde eu passo com a moto Estamos tentando aí pegar uns contratos aí de container De ir na geladeira Tentando um pouco de tudo ainda Tem semana que está bem, tem semana que está foda Está muito descontínuo, né, vamos falar assim, o trabalho, né Tem semana aí que você se mata, estamos trabalhando E a outra semana está bem fraca Tem que ir lá pegar a geladeira Até hoje eu não fui Entre ontem e hoje eu passei lá Ontem a tarde toda e hoje amanhã toda, né Mexendo no meu carro lá, né Que estava com o motor de arranque Quebrado Ou seja, sempre tem algo para fazer, né Tem que mexer no Volvo ainda A LED cobriu o trabalho, né A LED cobriu o trabalho, né A LED cobriu o trabalho, né É uma Fordzinha antiga ali, né Aramba Aramba Daqui até lá tem 50 e... Não, 60 quilômetros. Esse aqui eu já fui uma vez, eu de racing nunca. Muito tempo atrás eu fui nesse daqui. Ontem eu fui num restaurantezinho brasileiro que tem lá no centro de Londres, lá que... Normalmente eu ia lá quase todo final de semana. Não todos, mas... Digamos que eu ia lá com uma certa frequência. O churrasquinho deles lá é bom. Aí tem música ao vivo, tem umas bundas, tem... Lugar legal. Aí que esse negócio aí do... Do meu ovo vírus... Tipo, cortou a atmosfera todinha do lugar, né? Do bar, do restaurante, né? Tipo... A sala lá onde tinha as músicas lá, tirado, né? Colocaram as mesazinhas... Seja um aqui, um ali, um lá. Tudo separado, né? Porque não pode ficar próximo do outro. É... Ou seja, ficou uma bosta. Além da fila, né? Tem que ficar na fila, na rua lá esperando até dar a hora de... Exaziar um pouco, pra depois colocar mais um pouco pra dentro. Ou seja, não tem coisa pior do que ficar esperando em fila de restaurante. Quando o cabra vai no restaurante, ninguém quer comer correndo pra liberar a mesa, né? O cara quer sentar, tomar a dele, relaxar, tranquilizar a cabeça, né? Ou seja... Ninguém quer chegar lá e... Morder o negócio rápido e ir embora rápido, né? O problema é quem tá lá esperando a mesa é... Pô, pegou o pinto da calçada ali. Quem tá lá lá fora esperando a mesa... Se fode, né? E... Se... 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 Veja só... ... ... ... ... Essa aqui é a estradinha boa de quebrar retrovisão. E aí. É estreita que é só uma molesta. Esse caminhão do D já deixou uns 2 ou 3 litros aqui já. E aí. 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 Puta biga, pelo pior lugar, hein? Puta merda. Aí você volta lá e tá lá, né? O negócio, ó, levantado já e acho legal. Tem uma na Ilha Londres lá também, lá que as primeiras vezes que eu fui tinha só a base mesmo. E agora o prédio já tá feito já, né? Tem até gente morando dentro. E agora o prédio já tá feito já. E agora o prédio já tá feito já, né? Tom Bridge Wells. Ou seja, viramos a... A direita, ali pra frente ali à esquerda. Direção Lewis. Essa cidadezinha aqui, ela é massa. Ou como eles dizem aqui, né? Ela é bem poxa. Deixa eu ver. Olha a cara que não falta o caminhão Eles estão mudando as regras de novo aqui Que não vai poder mais fazer agrupamento aí De mais de seis pessoas Vai mudar tudo de novo Os artigos que a gente estava lendo lá atrás Bem lá no começo Que falavam que nunca ia voltar ao normal Ou que pelo menos ia passar aí um ano, um ano e meio Todo mundo falava, não, mas isso é alarmismo, é alarmismo Desde quando começou a gente já está em setembro já E nem sinal de melhoramentos A 267, porque ele está mandando virar aqui, cara Tá de zoeira, caralho A 267 Essa aqui é uma das obras aí que eu falei, né Olha aí como é que já está É manual, foi feito ali ao contrário Não culpa entrar aí E 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 aí Seja de carro em cima da calçada Aqui em cara E aí 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 Cheguei já aqui no primeiro Mas não é nada de que Nada demais, nada de espetacular O primeiro pallet lá caiu Vem aqui, tem tanta curva ali Esse cara carrega igual o cudelos Coloca um pallet alto de orgute Esse negócio assim com um de Um baixo do lado Quanto que estava a pausa Mais 16 minutos Caiu tudo A porta nem abria Tanta bagueira que tinha em cima Agora vamos para o próximo Está aqui perto E eu ainda vim tranquilão Na boa, na maciota Sem estresse Mandeu não, caiu Cadê a santa, meu povo? Vamos lá fazer o próximo E depois nós toca o barco direto para casa 19 milhas Estava na placa Peguei uma merda de uma galhada ali Agora ali Se não quebrou os negócios lá em cima Vai ser sorte Ota merda Quando eu fui ver Eu estava bem na frente A merda do supermercado, nada Até agora Tinha passado por lá E tinha restrição Não dava para entrar com o caminhão Aí vou voltar tudo Igual estou vindo por aqui Aí saída que eu dobrei lá Não estava escrito nada Quando eu fui chegando lá Já bati bem de frente Olha lá a placa Olha lá Nesse motor eu nunca vi em dia não Primeira vez E aí Vem entrando Olha que não cabe todo mundo não As indicações dizem Menos de uma milha E aí Essa cidade de Reis está aí, né? Direto pro lado de cá, à direita, tem uma ponte baixinha de 3 metros, mas bate o chifre ali, não dá. A Laila. Tan, tan. Deliveries. E não, caralho, que tem que entrar de réu, hein? E aí, vamos inverter o negócio aqui, tem que entrar aqui, né? E aí 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 Mais uma flecha só. Da, né? Ah, se não dá É apertado, mas vai É apertado, mas vai Por um portão só ali Deixa eu adireitar aqui agora Porque senão não vai na frente Aí, oi Agora sim Cheguemos Hello Tchau, tchau